Bom, é isso, assim, o trabalho tá caindo, e é claro que tem uns desfalques, é óbvio que pesam uns desfalques, jogadores que vinham bem, mas ainda assim o Flamengo tem um elenco fantástico, você olha hoje, por exemplo, você tinha no banco pra entrar o Carasso, tinha Ayrton Lucas, e chegando jogadores ainda, né, que time tem a condição de trazer numa tacada só aí, o Alexandro, o Gonçalo Plata, o próprio Alcarasso que eu me referi agora há pouco, então o Flamengo tem o luxo de poder ainda repor peças durante uma temporada, e o time não engrena, né, falta de criatividade hoje, o Flamengo é um time previsível, um time com dificuldade pra criar jogadas, facilmente engolido pela marcação do Penharol, que nem colocou linha de 5 como a gente imaginava o que ia fazer, foi ali na linha de 4 mesmo, só na compactação do time, preocupa, porque é um momento crucial da temporada, mata-matas, vem um Corinthians que tá melhorando na Copa do Brasil, o brasileiro a distância em pontos não é absurda, mas já existe, então assim, a temporada do Flamengo pode degringolar no pior momento possível, né. E muita gente aqui falando do Tite, antes de ouvir o Donan, olha, o Pedro é 50% do time, o Rascaeta tá morto, o Gerson cansa sempre no segundo tempo, Tite fora, tá dizendo aqui o Ariel, o Evaldo tá falando aqui, fica Tite, tadinho do Tite, né, os jogadores não tão ajudando, é, o Carlinhos é o atacante, e aí realmente é o retrato do Flamengo, Tite não é treinador, e muita gente cornetando o trabalho do Tite, claro que quem comemora é o rival, mas Donan, hoje o Djalminha participou do F90, então eu perguntei pra ele do ambiente no Rio de Janeiro, ele falou que a coisa tão grande, é unânime quase, de reclamar do Tite, que o flamenguista já virou o esporte preferido dele. Sim, tá muito pressionado, Edu, e o resultado hoje, reforça isso ainda mais, e a atuação, né. O Flamengo, como disse o Léo, com muita dificuldade pra criar, um time que, o jogo curto, né, por baixo ali, não tem aproximação, não consegue fazer uma triangulação, não consegue envolver, e mesmo com desfalques, mesmo com o contexto físico, é, tem qualidade pra fazer isso. Hoje entrou com uma equipe ali, com o Ascaeta, com o Plata, com o Gerson, Bruno Henrique, né, e a coisa não tá andando. E mais do que isso, né, o Tite, que também sempre foi muito marcado por ter defesas consistentes, a defesa do Flamengo não é uma defesa consistente. Hoje o Penharol fez um gol que é um padrão da equipe, é um contra-ataque em versão de corredor, essa bola invertida lá, como a gente tá vendo ali agora. E quase sempre essa bola invertida vai justamente pro lado esquerdo, entre o zagueiro e o lateral. O gol sai justamente assim. E em outras oportunidades, o Flamengo teve muita dificuldade pra conter o contra-ataque, muito desorganizado, assim, né, um time espaçado, sem cobertura. Então, assim, eu acho que no momento é um trabalho que deixa muito a desejar. É um time que com a bola não mostra muitas ideias, não tem criatividade, é muito engessado, muito previsível. E defensivamente é um time também com questões que não foram resolvidas. Hoje o Penharol, dentro da proposta dele, na minha visão, foi superior. Ele foi ali no 4-4-2, marcou bem, neutralizou, teve oportunidade no contra-ataque e consegue levar uma baita vantagem pra Montevideo. Daqui a pouco a entrevista coletiva do Tite, também de jogadores do Flamengo, lá na zona mista, e o Diego Aguirre, que é o técnico do Penharol. O Diego Aguirre, ele tá fazendo um excelente, assim, ele participou da F90 também um desenhamento, ele falou, não é impossível, eu tô trabalhando os jogadores pra isso. Ele ganhou hoje. Esse Penharol, ele tem corpo pra seguir na Libertadores, você fala assim, cara, cuidado, hein? Ah, sim, no começo da competição, é curioso, quando sai o grupo, a gente fala assim, pô, o Atlético, né, que é o favorito a passar, o Rosário Central, um time muito forte, e o Penharol ali, pelos últimos anos, né, como eu falei no começo aqui, o Penharol não passava na fase de grupos desde que foi vice-campeão, como o próprio Aguirre. E no ano passado foi um desastre também. Foi, apanhou pra todo mundo. O América, o Penharol, outro dia, tava apanhando do América de goleada na Sul-Americana, quer dizer, é um time que, internacionalmente, vinha vivendo só da sua história. Mas esse time é competitivo, né? Eu acho que é um time, inclusive, tecnicamente melhor que aquele de 2011, era o time do Martinútil, lembra? Que deu até briga do Palmeiras com o Fluminense, tido como craque e tal, não virou nada. Flopou. Flopou, né, era um time que tinha um jogador mais experiente e tal. Esse time tem bons valores técnicos, né? O próprio Léo Fernandes aí, que ex-fluminense, que jogou muita bola, né? Gosto muito dos alas do time também, enfim. Cabreira. É, o Cabreira, puxa vida, é um time interessante. Nenhum craque não, mas tem alguns bons jogadores. E quando você fala em vitória no Maracanã, que, aliás, é a terceira em três jogos de Libertadores, né? Ganhou em 82 com o gol do Jair, que foi o herói da conquista. Ganhou em 19 com o gol do Viatra e agora ganha também de novo com o gol do Cabreira. Impressionante como ficou freguês aí do Penharol na Libertadores do Flamengo. Vai ter que fazer o que nunca fez, né? Que é vencer o Penharol numa Libertadores, ainda mais fora de casa. Onde o Penharol tem quatro jogos, quatro vitórias. Tem uma torcida que joga junto. O campeão del siglo. É um caldeirãozinho brabo, né? Estádio novinho, mas feito à moda antiga, né? Torcida perto, vai cair a bola atrás de você. Opa, caiu. Mas é isso. Ela procura o craque. Ela procura. E agora preocupa muito ver o Flamengo com esse tipo de transição defensiva ruim, né? Vai ter que consertar muita, muita, muita coisa para a semana que vem. Mas parabéns ao Aguirre. É um trabalho de fôlego e colocando o Penharol de volta a uma fase decisiva depois de muito tempo. E até, Edu, que o estilo de jogo do Penharol é esse de acelerar nas transições em velocidade, né? Buscar o contra-golpe. Com um a zero, vai ser esse mesmo estilo no Uruguai. Vai forçar o Flamengo a ser um Flamengo criativo e envolvente. E o Flamengo do Tite tem muita dificuldade para ser um time com qualidade para deixar o adversário complicado ali no momento que tem a posse de bola. É um time imprevisível. Hoje o Flamengo errou muitos passes. 62 passes, pelo que eu vi aqui. Acabei de ver essa estatística aqui. E um Flamengo que fica em vários momentos dependente de bola aérea. Cruzamento. E não tem o Pedro lá. Você tenta até com o Bruno Henrique. Ele que tem uma boa impulsão. Mas não é a grande característica dele ser esse nome. E só para seguir também, a gente falou muito sobre o coletivo. Algumas decisões questionáveis do Tite também. A gente discutiu muito isso durante toda a semana. Principalmente hoje. O Ortiz no banco, né? O Ortiz entrou muito bem no jogo. Jogando bem, achando esses passes verticais. O melhor volante do Flamengo. É um jogador que, por conta da Copa América, acabou sendo testado por ali. Ele é zagueiro. Mas ele se achou como volante. Marcando bem. E o principal. Ele dá dinâmica para o meio campo. Porque ele tem o passe que rompe linha. O passe para frente. Primeira jogada dele, ele dá um passe espetacular. Foi para o Gerson, né? Foi para o Gerson ali para a direita. Entrou bem no jogo. E aí fica difícil justificar a opção do Tite de ter optado pelo Pulgar, que está em uma fase muito ruim. Hoje foi mal, né? Aliás, a origem do contra-ataque foi um erro de passe do Pulgar. Eu vou... Você está acompanhando os melhores momentos. Diga, Léo. É, não. Eu vou dar um spoiler para o nosso nosso sorte. Porque o pessoal das redes, das mídias digitais aqui da SPN pediu para dar notas. Exatamente. Eu vi você. O povo adora notas. E comparações. São deliciosas para o Pulgar. E o único que passaria de ano seria o Léo Ortiz, que eu dei nota 6. Porque todos os outros foram menos de 6. Ou seja, reprovados, ficam de recuperação. As notas mais baixas foram 4. Eu dei 4 para o Varela, que foi muito mal também. Também o gol saiu no setor dele. O Pulgar. Agora, outro jogador que me chamou a atenção e que também deu nota baixa, eu dei 4,5, foi o Delacruz. Parece que ele não está inteiro para voltar, né? Porque o Delacruz, ele sabe a bola que ele joga. O Delacruz, quando o Flamengo está mal, ele ainda assim está bem. E hoje, parecia assim, duas rotações abaixo. A impressão de que ele voltou sem estar pronto, para mim, ficou enorme, cara. E aí, vendo como entrou bem o Léo, embora em uma posição mais recuada, fico pensando realmente se era o momento, de fato, de forçar uma volta do Delacruz, que não voltou bem. Bom, o Eliezerro Rodrigues está falando, o Nomegão precisa mesmo de um bom treinador. O Alfredo Guedes está falando, mais uma temporada multicampeão da Taça Guanabara. A galera, não esquece isso aqui, porque foi quando o Tite coloca força máxima para atropelar, mesmo ganhando o Nova Iguaçu. E aí, foi... Estou reclamando o calendário, meu time se trouxerando. E ali está muito na conta da diretoria também, né? Que queria esse título. Ano de eleição, queria voltar a vencer depois do fracasso que foi o ano passado, por todo o contexto. E o Tite também, foi importante para ele, lá no início, levantar uma taça, porque ele nunca caiu nas graças da torcida rubro-negra, né? Mas eu também acho que uma opção errada. Não deveria ser uma prioridade para um time desse investimento, com essa dimensão, com essa expectativa, do Campeonato Carioca. O Flamengo investe mais de 100 milhões de reais em jogador para disputar título grande, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o planejamento, acho que, equivocado e agora está pagando a conta, né? Ó, Dona, tem uma pergunta aqui interessante. Você acha que esse Flamengo, ele está mal a crítica ao Tite, é porque o trabalho dele é ruim mesmo ou porque tem a sombra sempre de Jorge Jesus, aquele time que dava espetáculo? Responda para Henrique Mazzei, que mandou aqui a pergunta o nome dele aqui. É ele que está aí? Eu acho que o trabalho do Tite também está deixando muito a desejar, Edu. A comparação com o que o Flamengo fez em 2019 sempre vai existir, não acho que seja benéfico, acho que nem o Jorge Jesus se voltava a conseguir repetir. Mas a gente já teve, por exemplo, o Dorival conseguindo uma versão boa do Flamengo, né? E a direção fez o que fez. Você tem aí um calendário complicado, você tem muitas lesões, né? Um time que está, de fato, muito desgastado fisicamente, mas o trabalho, do ponto de vista de ideia do Tite, eu acho que é um trabalho limitado até agora. Até pelo que eu esperava, porque eu acho o Tite extremamente competente. É o melhor técnico brasileiro, né? Que a gente tem. Só que, por enquanto, ele não se encaixou nesse DNA e nessa cultura de jogo do Flamengo. Ele está tendo uma dificuldade muito grande para fazer essa equipe render. Tanto que acho que os melhores partidos do Flamengo são partidos de um Flamengo mais vertical, né? Que consegue encaixar a pressão, marcação e bota a velocidade. Quando o Flamengo se vê nessa condição que o Penharol colocou hoje no Maracanã, né? Enfrentar um adversário bem organizado, fechado, normalmente o Flamengo tem uma dificuldade enorme. O Flamengo não consegue ser criativo. E aí está na conta do treinador. Ele tem material humano para isso. E não espere que o Penharol, por jogar em casa, vai fazer coisas muito diferentes. Você acha que não? Não. Está com a vantagem, vai se segurar, vai esperar. Sabe o goleiro que fica com a dor insuportável de repente ali e tal? Isso aí pode ter certeza que com um minuto de jogo ele já vai ter algum problema. O jogo da volta vai ser isso, cara. E assim, está ok. Faz parte da competição, é do jogo. O Flamengo vai ter que sair para o jogo, vai ter que assumir riscos. Vai ter que fazer um jogo que, vou falar para você, nessa Libertadores não fez. Nenhum. O Léo, hoje o Flamengo não teve. O Vinha, o Cebolinha, Pedro, Michael, Luiz Araújo e Gabigol. Todos no DM. Você acha que essa quantidade de desfalques, essa quantidade, essa lista foi responsável por hoje? Não, por hoje não. Se você olhar os jogadores que jogaram, os jogadores que entraram, era mais do que suficiente para o Flamengo fazer mais do que fez. Então é óbvio, gente. Você quer ter todo mundo à disposição. Eu acho que, por exemplo, o Pedro é um jogador que, no jogo como o de hoje, algumas chances que o Flamengo criou para o Carlinhos, por exemplo, talvez o Pedro pudesse guardar, aproveitar. O Carlinhos, para ser a quarta, quinta opção, ótimo. Mas para ter que ser o cara que vai resolver um jogo desse, não é. E assim, com todo respeito. É um cara esforçado, profissional, trabalhador. Mas é um jogador que, pô, para o Nova Iguaçu está legal, sabe? Talvez até para um outro time intermediário de Série A. Mas para o Flamengo, para ele ser a opção, é difícil, né? É um jogador que não está à altura. E é claro, nesse aspecto, pô, é óbvio que ter o Pedro seria muito mais importante. Só quero dizer que nós estamos com uma audiência maravilhosa 11 mil, pô. Mas estamos com pouco like. Senta o dedo! Senta o dedo! Porque se você senta o dedo no like, o que vai acontecer? O nosso trabalho vai chegar para mais gente. Exato. E aí você vai fazer com que mais pessoas possam ver o nosso conteúdo, entrar no canal e também sentar o dedo no like. E fica esse círculo bonito, né? E a gente vem e mais gente pode detonar aí o Flamengo. Exatamente. Então o que a gente pede para você é isso. A sua audiência é maravilhosa, eu agradeço. Mas você sentar o like, essa eu faço questão. Porque você tem que sentar o dedo. E aí você vai e dá like para a gente, que é maravilhoso. Então o Vitão falou aqui, ó. Você pede para o pessoal dar o like, não gasta nada. Você vai apertar lá. É, dá um like ali. O pessoal, pum, apertou lá e já está bom. Então vem com a gente que vai ser espetacular e vai ser sensacional a tua audiência. Diga, Dona, eu te interrompi para falar essa grande poesia. Mas o Vitão está pedindo aqui. Senta o dedo no like. Senta o dedo! Não, acho que essa questão do Carlinhos, assim... Hoje foi uma questão física, né? A fibrose. Mas eu não consigo entender. Mesmo com um momento muito ruim do Gabigol, o Carlinhos está na frente na hierarquia do Tite. Pois é. Ah, característica de jogo. É uma característica que é mais semelhante ao Pedro. Estou falando de característica, né? Porque a qualidade, a diferença é abissal. Pô, é o... O Tite já convocou o Gabigol para jogar com um nove. Eu também entendo isso. É, assim, é um jogador que eu acho que deveria ser, no mínimo, uma terceira opção ali, né? Sem o Pedro. O Pedro faz muita falta, né? Pela qualidade que ele tem. Artilheira do país. Jogar de costas. Fazer o pivô. Presença de área. Fora da grande área, o jogador também tem muita qualidade, né? Para achar o passe. E quando você conta no jogo de Libertadores, corda no pescoço, perdendo 1x0, a opção é o Carlinhos, tem algo errado, né? Assim, eu até entendo a aposta no início da temporada em cima do Carlinhos. Naquele momento você não tinha muito para onde correr, né? Uma janela que o Flamengo encarou de um jogador barato. Agora, você não confiando no Gabigol. Porque é o que a direção passa e o que a comissão técnica passa. Mas, você não contratar uma outra opção para o ataque, né? Sem ser o Pedro, eu acho que é um erro de planejamento. Porque não dá para um jogo dessa dimensão. Quarta de final da Libertadores, o Carlinhos, né? Que perdeu esse lance aí. Tentou essa puxeta. Ser a opção. Acho que tem alguma coisa errada no planejamento. Bom, e sobre o Gabigol, daqui a pouco o Tite aparece. Só queria fazer uma reflexão com vocês, até mais ampla. Eu acho que a cada momento que passa, com cada ação que a diretoria está dando, o recado está muito claro que ele não vai ficar, né? Está fora. Acho que até a própria proposta, né? Para um jogador da idade dele, quando você apresenta um vínculo de um ano, é aquela proposta para ele já não aceitar. Acho que está muito claro que a direção não quer a permanência dele. A comissão técnica atual não confia no futebol dele. Ele está mal também, tecnicamente. Acho que ele deu umas vaciladas, dentro e fora do campo. Só te interromper, o Aguirre está falando. Vamos lá, Diego Aguirre. É, rapaziadinha boa. Hoje não foi um dia bom para a gente estar aí, o Flamengui. Que acabou aí sendo surpreendido pelo Perol. Mas a verdade tem que ser dita. O time do Flamengo está numa crise danada. O time não está jogando bem, não tem um técnico bom. O técnico não está fazendo um bom serviço. A gente vê também que o ataque não funciona. Perdeu os principais jogadores aí, que foi o Pedro. O Gabigol se perdeu para ele mesmo, né? Por conta de indisciplinas aí. E acabou aí amargando aí. Perjudicando até o Flamengo, porque ele não atua, né? E temos que aturar aí com o Carlinhos, que não dá para vestir a camisa do Mengão. E para ser a solução, né? Infelizmente, ele não tem a capacidade para estar no Flamengo. Apesar de tudo isso, o Flamengo fez uma partida muito boa, né? Mas não conseguiu sair com a vitória. Então, a gente tem que avaliar que, de fato, está tendo uma crise dentro, interna do clube. E precisamos avaliar se isso vai ser bom ou não para a gente. O que demais fazer é torcer aí, né? Então é isso. Um grande abraço. Está muito bom.